Música Fala meu povo, último programa dessa semana e olha só, já quero agradecer por você estar aqui comigo Faz o seguinte, chama todo mundo, tá fazendo arroz? Para o arroz, chama todo mundo e vem pra frente da TV Porque o programa da Mira desta edição de sexta-feira já está no ar e olha só, cadê os nossos telefones, minha diretora? 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952, aí se você disser, Luizão, não tenho como ligar pra esse número aí Tem um WhatsApp, coloca o WhatsApp aí, minha diretora, 99327-6649, não tem desculpa, meu povo Pra você não assistir a Mira, pra você não ligar e fazer sua denúncia E conta, como é que foi esse feriado de quinta-feira? Tudo certinho, tudo tranquilo, mas teve local aqui em Manaus que não teve nada de tranquilo Muitas ocorrências nessa madrugada de quinta-feira pra sexta-feira e olha só Quatro mulheres foram presas e um menor apreendido após serem flagrados Curtando lojas de um shopping na zona norte de Manaus Quem conta essa história é a mãe de multidões, Meisha Piamma, na tela do Namira Essas quatro mulheres estavam nesta quinta-feira em um shopping com um menor de 14 anos Aparentemente elas estariam passeando ali pelo shopping da zona norte da capital E entrando em várias lojas Só que elas estavam entrando dentro dessas lojas com um menor de idade Para furtar as roupas e os outros objetos Elas colocavam todas essas coisas dentro das bolsas em que elas estavam carregando E em seguida elas levavam todos esses materiais para dentro de um veículo Foi quando os policiais militares foram acionados E eles conseguiram identificar o veículo em que essas mulheres estavam Juntamente com o menor de 14 anos Elas foram presas e levadas para o sexto distrito integrado de polícia Ali no bairro da Cidade Nova, na zona norte da capital Onde elas foram identificadas como a Jusciele Miranda, de 27 anos A Kelly Cristina, de 29 A Rosiane Silveira, de 26 anos E a Keila Vilena, de 33 anos O menor foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais Ali na estrada dos franceses, na zona centro-oeste de Manaus As mulheres foram indiciadas pelos crimes de roubo, roubo majorado e corrupção de menores Elas ficaram presas e estão à disposição da justiça Eu volto com você Obrigado aí, meu chapeão E essas não são as únicas mulheres Semana passada nós mostramos aqui De mulheres que estavam no centro de Manaus Conseguindo colocar a mercadoria dentro da bolsa Era praticamente uma quadrilha ali Agora olha só, meu povo Olha só essa mulherada aí Olha a quantidade de produtos que elas conseguiram ainda furtar De dentro das lojas no shopping da zona norte de Manaus Mostra pra mim a imagem dessas mulheres Olha aí, aí tá tudo tranquilo Porque vai fazer o seguinte Vai chegar lá no fórum Noc Reis E vai dizer Olha, eu tenho endereço fixo Eu trabalho Então vai ser liberado Vai fazer aquela cara de coitadinha Vai fazer aquela cara de coitadinha Eu não gosto de chamar mulher de safada, de bandida não Mas essas daqui são bandidas Essas daqui, me desculpe, são bandidas Porque a mulher que ainda pega menor de idade Pra conseguir chegar a um shopping comercial E furtar ali várias mercadorias Pra mim é mulher bandida sim É mulher bandida sim Que não tem mais nada que fazer da vida, né? Estudar ninguém quer Trabalhar ninguém quer Porque hoje o que não falta, minha gente É profissão aí nova surgindo Pra que você possa trabalhar Agora eu digo uma situação Essas mulheres são corajosas mesmo Porque o que não falta em shopping comercial É câmera de segurança E aí elas estavam lá, ó Cara limpinha, meu amigo Mostrando a cara lá E aí terminou nessa situação Foram presas Indiciadas por roubo E agora vão ficar infelizmente Porque pra mim Eu não fico feliz com a situação Vão ficar à disposição da justiça A justiça pode decidir Que vão ser liberadas ou não Mas é mais fácil pra que sim E aí eu digo a situação, ó Digo a situação Porque o menor de idade, meu amigo Estavam com elas Ainda haviam menores de idade Com essas mulheres bandidas É? O que não falta É menor de idade envolvido na situação Vem cá, Leão Mostra aqui pra mim o Leotinho Que tá na solta hoje Tudo bem, Leão? Tudo certinho, meu amigo? Olha só Aqui, ó Eu acho que elas Estavam ali Né? Elas disseram Peraí, nós não temos dinheiro Pra pagar uma distribuidora De mercadoria Vamos fazer o seguinte Vamos lá no shopping A gente faz a limpa lá E traz pra cá, ó E traz pra cá Aí, meu amigo Tudo aprendido Isso daqui Meu amigo Se eu te contar Que uma garrafa dessa aqui Não passa de 100 reais, mano Meu amigo Isso aqui é caro, minha gente Isso é caro, meu povo Uma lixeira também Desse estilo aí, meu amigo É quase 300 pau Lá em casa Tudo de plástico Eu queria, meu amigo Ter condições de comprar Uma lixeira dessa Ou uma garrafa térmica Dessa aqui Mas eu não tenho não Tudo de plástico lá em casa E olha só, minha gente Equipes da Força Tática Aprenderam uma dupla E aprenderam um menor Com armas e drogas No Alfredo Nascimento Quem conta essa história É a Samara Maciel Na tela do Namira Olha só Esses homens foram presos Ontem à tarde No Alfredo Nascimento Após uma denúncia anônima Eles foram identificados Como Wanderson Mesquita E Gustavo Pereira Durante a abordagem Os policiais encontraram Porções de entorpecentes Uma balança de precisão Um radiocomunicador Uma escopeta E também uma certa continha Em dinheiro Ambos já possuem passagem Pela polícia Um por tráfico de drogas E o outro por roubo Após a prisão Eles foram encaminhados Ao 6º Distrito Integrado De Polícia Para terminar os procedimentos Cabíveis Eu volto com você Obrigado aí, Samara Maciel Olha só a importância Da denúncia A importância de você Abrir a sua boca De você ligar E começar A denunciar Para a polícia O que está acontecendo Aí no seu bairro Na sua rua Olha só o que aconteceu Três camaradas Estavam ali Vendendo entorpecentes Ainda estavam armados Olha só a quantidade De dinheiro aqui Esse dinheiro aqui É pouco É pequeno Por quê? Porque são poucos Entorpecentes Que eles estavam ali Eles não chegaram Nos grandes ainda Mas eu tenho certeza Que a polícia Vai conseguir chegar Nesses camaradas Que são os grandes Traficantes Daqui de Manaus E olha só Você quer fazer Alguma denúncia Para o Força Tática 99428 4400 Linha direto Na Força Tática 99428 4400 Força Tática Faz o seguinte Quer fazer uma denúncia Para a gente Olha só Eu vou ensinar você Nós vamos trabalhar Com os repórteres Que estão nas ruas O repórter cidadão O que é? Você vai pegar A sua denúncia Vai gravar Estilo assim Dessa maneira Aqui Vem cá Leão Vem cá Leão Dessa maneira Você vai gravar aqui Como eu estou gravando Olha só Aqui na rua de casa Fulanos e fulanos Estão vendendo drogas Entorpecentes O crime está demais Assalto toda hora E envia para o nosso WhatsApp Para que a gente possa Colocar aqui na tela Dona Mira E mostrar O que está acontecendo E olha só Cuidado Toma cuidado com o celular Porque eu sei que na rua Não está fácil Se você der bobeira Leva o seu celular E ainda leva A sua dignidade Aí você vai enviar Para onde? Para o WhatsApp Para esse número aqui Que está aparecendo Na sua tela WhatsApp Cadê Taciso? Taciso de hoje Meu amigo 99327 6649 99327 6649 Vereza minha gente Tranquilo? Eita o Léo O tio está tropeçando aqui O feriado foi bom Foi para a procissão Leotinho Foi para a procissão Foi? Foi o Leotinho Foi nada Está rencar mentiroso Traficante executado A tiros em Beco Na zona sul de Manaus O local É considerado Área vermelha Tanto pela população Quanto pela polícia Quem foi lá? Foi o Vanderlei Modesto O Homem do Sapato Azul Que de vez em quando Se fantasia de Lombardi Na tela do Namira Com imagens de Pedro Paulo Reportagem de Vanderlei Modesto O Homem do Sapato Azul Nós estamos chegando Aqui no Beco Mossoró No bairro de Petrópolis Zona sul de Manaus E foi aqui Neste local Que o Vanglisson Pereira Farias De 27 anos de idade O grilo Foi executado Com aproximadamente Oito tiros Ele já tinha passagem Pela polícia Em 2008 Na comunidade Ismail Aziz Da BR-174 Ele teria matado Um homem Em 2015 Ele teria matado Outro homem No Armando Mendes E em 2018 Ele teria participado De um assalto No bairro São José Com mais outras pessoas Outros comparsas Que teria rendido 100 mil reais Aos bandidos E segundo informações Essa execução Do grilo Aqui no bairro De Petrópolis Teria sido um acerto De contas A polícia Está investigando o caso As imagens São de Pedro Paulo Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Miran Obrigado aí Wanderlei Modesto Esse é o destino Meu amigo Esse é o destino De quem entra nessa vida Né? O camarada tinha tudo Para conseguir aí Se tornar um grande profissional Tem oportunidade de estudar Tem oportunidade de trabalhar Mas resolve entrar nessa vida Do tráfico de drogas Está aqui o grilo Infelizmente Eu já ia falar besteira Olha minha gente Infelizmente Calaram Esse grilo Infelizmente Infelizmente Né? Porque o que eu digo Para você sempre aqui É que para mim Eu não gosto de ver Pessoas mortas Tanto faz bandido Tanto faz com cidadão de bem Sabe por quê? Porque eu prefiro Contar uma história Que o camarada Conseguiu dar volta Por cima Conseguiu trabalhar Conseguiu ali Né? Ajudar a família Do que continuar No tráfico Ou ser mandado Para o cemitério Mas para ser preso Ou quer? Para mim o camarada Tem que ficar vivo Para pagar o que já fez Principalmente criminoso Principalmente homicida Para mim o camarada Tem que ficar bem vivo Para ele provar Do que ele fez Com as famílias aí Que acabaram tendo Seus entes queridos Mortos Né? É isso que eu quero É isso que eu quero E olha só Eu quero pedir para você Participar com a gente Liga para os nossos números 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Você já está vendo Que eu consegui decorar O número, né? Já decorei o número Olha só O programa da Mira aqui É feito para você E principalmente por você A verdade É o que nós Sempre trabalhamos Aqui no programa Então não adianta Não adianta Vim com conversinha Dizer Luiz, não coloca essa matéria Não Aqui ninguém é preso Com ninguém Nem com político Principalmente com empresário Não, a gente é aqui Aliançado com o povo Nós falamos aquilo Que você tem que saber Aquilo que você tem que ouvir E olha só, minha gente Em Parintins A polícia fez na manhã De hoje Uma avaliação Da operação desencadeada Para combater Abuso sexual Contra crianças E adolescentes Na cidade Dadeu de Souza Traz as informações Diretamente da ilha Tupinambarana Bom dia Bom dia Você em casa Bom dia Parintinenses Nós estamos aqui Na terceira Delegacia interativa De polícia Com o delegado Everts Sandro Pereira Ele que participou Desta operação Que foi realizada Para combater A exploração sexual De crianças E adolescentes Aqui em Parintins E o delegado E o delegado Everts Sandro Pereira Que é o titular Da terceira Delegacia interativa De polícia Que juntamente Com a delegada Alessandra Trigueiro Que é a titular Da delegacia Especializada em crimes Contra mulheres Menores e idosos Vai fazer o balanço Vai fazer o balanço Ele e ela Participaram desta operação Juntamente com O conselho tutelar E o comissariado De menores O delegado Vai fazer um balanço Para nós Da operação Um balanço Dessa operação Que é em preparação Da cidade Para o festival folclórico Para o 54º Festival Folclórico Bom dia Delegado Bom dia a todos Realmente Na data de ontem A noite Foi feita Essa ação conjunta Que envolveu Os policiais Aqui da terceira DIP Da delegacia Especializada Do DRCO Do grupo fera Do conselho tutelar E também do comissariado De menores Nessa operação Foram feitas Várias abordagens A locais Tidos como locais De risco Onde há incidência De que menores Frequentam esses locais Foram feitas abordagens Foram fechados Quatro bares Por estarem Com alvará irregular Foram Foi presenciada A presença De crianças Que já estão sendo Acompanhadas Pelo conselho tutelar Houve também Uma prisão Em flagrante É um desses Estabelecimentos De um De um cidadão Por tráfico de drogas Cidadão de nome Josimar Nunes Que foi preso Em flagrante E também De uma nacional A dona Rosilda Maria Que foi trazida A esta delegacia Por porte De drogas Para consumo Contra ela Foi feito Um procedimento De menor proteção Afensivo Que é o TCO E ela Foi colocada Liberdade Bom Está aí portanto Um balanço Dessa operação Que foi realizada Aqui no município De Parintins Volto com você Do estúdio Muito obrigado Tadeu de Souza Olha só que importante Essa operação Que inibe ali A exploração sexual De crianças e adolescentes Principalmente Em cidades Como Parintins Que é uma cidade No qual tem um turismo Muito forte E onde O índice de crime Como esses É muito grande E muito comum E a gente sabe Que é preciso ter esse trabalho Até porque O interior do Amazonas É muito isolado Então acontece Esse tipo de crime Quase todo momento E é importantíssimo Operações como essas Vale ressaltar Que não é somente A polícia Do município Que está ali instalada Para fazer Esse tipo de operação Mas é necessário Enviar efetivos Para as cidades De Manaus E olha só Nós temos aqui A primeira ligação Do programa de hoje Diretamente do Mauazinho Alô, bom dia Bom dia Meu amigo Você já está no ar Aqui no programa Na Mira Bom dia Eu quero me Parabenizar pelo programa E dizer que você É um apresentador Muito corajoso Meu amigo Olha Te desejo Tudo de bom O problema é o seguinte Está fazendo um belo trabalho Apresentando a violência urbana Que não está Bem dentro de Manaus Agora é o seguinte A polícia Ela prende Esse vagabundo Traficante Esse covarde Porque todo traficante É covarde Entendeu A justiça do Brasil É fraca Ela solta Através de audiência De custódia Advogado Está ficando milionário De ganhar 10 mil 20 mil Da família De bandido Para soltar Entendeu A polícia Ela prende Todo dia A polícia Prende Traficante Prende Usuário de troca A justiça Ela está soltando Então a justiça do Brasil Ela é muito fraca Ela tem que sofrer uma reforma No judiciário Uma reforma política Porque a A bandidagem Ela chegou também Lá no Planalto Na Câmara No Senado Está cheio de bandido Entendeu A bandidagem está lá em cima também É isso mesmo Meu amigo Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua ligação O cidadão está falando aqui Meu amigo O cidadão tem voz O seu Pierre Lá do Mauazinho Está falando aqui E tem a oportunidade de falar Não é o Luiz Que está chamando Todo mundo de bandido Não Até que eu Também acho que Há alguns bandidos ali Nós não podemos generalizar Mas é o cidadão Que hoje tem acesso a tudo Tem acesso à internet Consegue saber tudo O que acontece E eu quero agradecer O carinho De cada um de vocês Que estão ligando Ligando aqui O programa Mira E olha só No próximo bloco Eu vou falar sobre o enterro Do sargento que foi morto No momento em que estava Em expediente Em uma loja comercial Lá na Grande Circular Quero também aqui logo Mandar um abraço Para Evelyn Brito Que pediu ali Para sua mãe Falar comigo no direct Um abraço Daqui a pouco eu volto Minha gente Não sai daí não É rapidinho É rapidinho o leão Político Não acabei Não acabei Tchau 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 Tchau